Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Procci, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional às sextas, vamos falar das barganhas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu lembro, pessoal, que hoje a gente vai fazer aquele vídeo de ciladas ou barganhas e quando a gente fala cilada, não é nada, não levem pelo lado depreciativo, a gente não tem nada contra as empresas, nem contra quem gosta ou quem trabalha nas empresas, a gente respeita todo mundo, mas é mais para trazer aqueles ativos que a gente gosta ou não, trazendo sempre abordagem aqui do nosso setor de análise. Como hoje, muita gente, na verdade, nos pediu essa semana para falar a respeito de várias ações, normalmente a gente fala sobre quatro, cinco, hoje a gente vai falar sobre mais delas, então deixem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos e o que vocês acham a respeito dessas ações aqui que eu vou comentar. Começando aqui, pessoal, com a AS Brasil. A AS Brasil é uma das líderes aqui no Brasil quando a gente fala de energias renováveis. Ela sofreu muito nos últimos anos por causa do cenário hidrológico mais deteriorado, a parte de energia eólica também divulgou resultados ruins. Mesmo energia solar, que é uma parte pequena da receita também, eles sofreram com os custos, ou seja, é uma empresa que ela veio mudando a cara dela nos últimos anos para focar mais nessa parte de energias renováveis e ela divulgou resultados ruins exatamente no momento que a maior parte das empresas do setor elétrico vem divulgando resultados bons, se a gente for considerar no período de 12 a 36 meses. Então a gente tem uma empresa que tem capacidade de investimento, uma empresa que tem uma situação financeira boa e uma empresa que tem uma boa gestão e, além disso, ela tem um potencial incrível aqui quando a gente fala de mercado livre, inclusive eles já vêm fechando alguns contratos com várias empresas. A gente deve ver, sim, ao contrário dos últimos trimestres, incluindo esse, a AS Brasil melhorando os seus resultados. Então a gente não fica muito preocupado quando a gente olha em termos de múltiplos PL, é porque o lucro dela está muito achatado. Então é normal ter PLs elevados da mesma forma que empresas que têm prejuízo têm os PLs negativos. Então a gente entende, sim, que mesmo hoje não tendo um yield alto porque o lucro é baixo, o ROE acaba sendo prejudicado também, AS Brasil é, sim, uma barganha, uma empresa que vale a pena ficar de olho. Temos aqui também a Aura, pessoal que já tem múltiplos mais baixos, um PL na casa de 7.8, um PVP de 1.6, o yield em torno de 4% e um ROE de 21.2. A Aura sofreu problemas nos últimos 24 meses, pelo menos. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, eles descontinuaram o projeto de Gold Road que eles tinham comprado em 2020, que era em torno de 6% da receita do ano passado, porque não valia a pena investir lá. E esse é o risco quando as empresas fazem aquisição. Nós tivemos problemas em Honduras, tivemos problema de receita com isso, então os dividendos e as receitas subiram abaixo do que era projetado pela própria empresa. Eles atuam, além de Honduras no Brasil, atuam no México. Além da parte de ouro, tem uma parte importante da receita que vem de cobre, cuja demanda vai ser bastante puxada por China por Índia e os resultados devem começar a melhorar. Agora a gente já viu operacionalmente uma melhora, mas mais para o primeiro trimestre de 2024 a gente deve ver resultados melhores. Então a gente tem diversificação geográfica, tem receita dolarizada com custo em moeda local e, além disso, tem uma estrutura enxuta. Quando a gente compara com outras empresas que fazem a mesma atividade de Aura, de mineração de ouro, por exemplo, ela tem mais facilidade para, caso caia o preço do ouro, diminuir a produção à medida que os custos fixos acabam diminuindo mais rápido também, o que não acontece com mineradoras maiores. A gente entende que a Aura também é uma barganha nesses patamares e à medida que a empresa melhorar, mesmo ela mal, vamos dizer assim, ela tem um ROI elevado aqui e mesmo com a empresa melhorando a partir dos próximos trimestres, considerando o preço atual, ela vai voltar aí também a pagar bons dividendos, mas realmente não tivemos bons trimestres aí pelo menos nos últimos 12 meses. Temos aqui pão de açúcar, né pessoal? Mais um fraco resultado no quarto trimestre, mais de um bi aí de prejuízo e aqui a gente já comentou algumas vezes, é bem simples, né? Sem o cassino, que é o controlador, é uma barganha, tá? É uma empresa que mesmo a gente não gostando muito desse segmento, tem potencial uma gigante, né? Hoje, na bolsa, o pão de açúcar vale menos do que os ativos da própria empresa, né? Isso tem várias outras empresas que vem acontecendo por causa da baixa das ações e acontece o mesmo com o pão de açúcar. Agora, com o cassino no controle, não dá, tá pessoal? É muito complicado, né? Eu já comentei aqui algumas vezes, quando o cassino estava no controle de via varejo, tinha um CEO que trabalhava meio turno. Então, a gente não vê saída positiva para a empresa enquanto o grupo cassino estiver no controle, tá? Pode estar com múltiplo de 0,33, né? Aqui está o PL negativo, porque também traz prejuízo, a mesma coisa que o ROE, mas com o cassino é bastante complexa essa situação. Claro que, à medida que a ação não para de cair e os múltiplos ficam cada vez menores, pode chamar atenção, mas, né? Não quer dizer que não possa sempre cair mais um pouquinho. Então, a nossa visão não muda nesse momento. A mesma coisa, tá pessoal, aqui a Apivida, também mais uma vez resultados fracos, né? Crescimento baixo, sinistralidade alta. Lembrando que recentemente eles compraram a Intermedica. E aqui, pessoal, está a grande questão na nossa avaliação de Apivida. A gente gosta do setor, mas prefere outras empresas, né? Que é o quê? Em termos de gestão, no nosso entendimento, a Intermedica sempre foi mais interessante que a Apivida, né? Se vocês procurarem aí, entrem no reclama aqui, procurem saber, né? Conhecer as empresas, vocês vão ver que, em termos de serviço, a Apivida tem muito problema. Então, a gente entendia que ia ter uma junção das duas empresas, mas que seria a Intermedica que ia comprar a Apivida, né? E trazer toda essa questão da gestão da Intermedica para a Apivida. Recentemente, o cara que era o cabeça, vamos dizer assim, da Intermedica, saiu agora do grupo, né? Com a junção das duas empresas. E aí fica aquela coisa, né? Ao invés de somar, né? A gente tem um mais um ao invés de ser dois ou mais, né? Porque a gente poderia ter ganhos com sinergia. A junção das duas empresas trouxe mais problemas por causa dessa dificuldade de ter ganhos de sinergia e porque o endividamento ficou muito elevado. A gente achou que as duas empresas juntas, o endividamento ficou elevado demais, né? E o juro acabou subindo e a empresa tem uma despesa financeira muito grande também, né? Além dessa questão da gestão complicada. Então, a mesma coisa, mesmo com múltiplos baixos, como o PVP, aqui na casa de 0,43, a gente acha uma cilada nesse momento aí as ações da Apivida. Aqui a gente tem outro caso, né, pessoal? Que é o caso da C&A, né? Que também o controlador tem interesse em vender a empresa. Eu já comentei algumas vezes também sobre isso. Já saíram do México, já saíram da China. Claro que não dá para comparar o cassino com o controlador holandês aqui da C&A. Mas a gente também não gosta, né, pessoal, de empresas que o dono não sabe exatamente o que ele quer, tá? Por outro lado, a gente entende sim que a C&A é uma barganha, mesmo com a alta recente aí das ações, para quem acredita ou na recuperação da empresa ou na possibilidade da empresa ser vendida. A gente entende que Renner é bem mais redondinha do que C&A, não dá para descartar que a Renner faça uma oferta pela C&A, mesmo a gente entendendo que a Renner deveria focar mais no online nesse momento, apesar de que C&A vem crescendo bem no online, né? Mas não dá para se assustar também com esse múltiplo alto aqui de PL. Ah, o PL é 800, tá? Mas por que o PL é 800? Porque o lucro está muito baixo. Mas se a gente pega um PVP aqui 0,22, é um valor patrimonial muito baixo. A gente sabe que o varejo está numa situação complicada, mas o nosso entendimento não justifica múltiplos tão baixos, tá? Então, para quem gosta de empresas que têm ou essa possibilidade de recuperação, que no nosso entendimento é mais limitada por causa da gestão, mesmo com os bons resultados que a empresa divulgou, né? A gente, eu comentei da parte online, teve um crescimento de 55% nas vendas online de 2021 para 2022, quando a gente pega o último trimestre do ano. A receita subiu, o lucro também subiu, eles conseguiram administrar bem a questão de custos e despesas também, com uma gestão mais enxuta, foram bons resultados, apesar de que, né? Como eu falei, a gente prefere, por exemplo, Renner, tá? Mas a gente considera que uma barganha, principalmente, se a gente compara com os múltiplos que é do setor de varejo, que normalmente são múltiplos mais elevados, tá? Eu lembro, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui o desconto de aniversário da Capitalizo, até 50% de desconto em todas as nossas assinaturas, informações todas aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui a parte das assinaturas e os resultados também, para vocês conhecerem ali as nossas estratégias de longo prazo, de curto prazo, médio prazo, incluindo aqui a carteira Micro Small Caps. Para quem gosta de barganha, a nossa carteira Micro Small Caps, com certeza, é a carteira da Capitalizo que tem mais barganhas, a nossa carteira está com retorno aqui de 415% contra 63% do Ibovespa e 31% do índice de Small Caps, que seria o Small 11, desde 2017, ali, a partir de julho. Podem comparar, né, pessoal? Eu sempre comento que, apesar dos altos e baixos, a Capitalizo aí tem os melhores resultados do mercado, tá certo? Voltando aqui, né, pessoal, a Alupar. A Alupar engana, às vezes, também. Às vezes, o pessoal compara com outras empresas do setor e parece que a Alupar é cara. Ela tem um PL aí na casa de nove vezes, um PVP de 1.1. O Yield tá um pouco mais baixo do que outras empresas e o ROE também. Por que que acontece isso, pessoal? Porque a Alupar também, ela opera com o lucro dela abaixo do que deveria operar. No último trimestre, agora, o quarto, na verdade, né, do ano passado, ela divulgou bons resultados. Só a parte de geração que acabou prejudicando aqui a receita. Agora, quando a gente pega a receita total, aqui eu vou falar os números regulatórios, subiu 12%, chegou a quase 760 milhões e a parte de transmissão, que é o grande filé do setor de energia, subiu 23% e, mais uma vez, aí acabou se beneficiando tanto pela alta do IPCA quanto a alta do IGPM, tá? Se não fosse nessa parte aqui da geração, o lucro poderia ter subido ainda mais, mas ainda assim subiu 11%, chegou a 160 milhões. Então, o que que acontece, pessoal? A Alupar, ela trabalha com transmissão, com geração, tem participação em empresas fora do Brasil também e vem investindo muito forte, principalmente na parte de transmissão nos últimos anos e tem muita coisa para entrar em operação. Então, à medida que vai ter mais receita, naturalmente, né, os investimentos que a empresa vem fazendo começam a maturar e o lucro da empresa aumenta também. Então, a gente acha que a Alupar aqui é uma barganha nesse sentido, né? A gente não pode esquecer que talvez em termos de gestão, junto com Equatorial, junto com End, a Alupar seja, né, as três tenham as melhores gestões aí quando a gente fala de energia. A energia está cheia de opcionalidade, como a gente já falou várias vezes, né? Transmissão, geração hídrica, eólica, solar, a parte de distribuição, a parte do mercado livre, a parte de gás, né? Tem muita coisa aqui para ser desenvolvida, além das empresas serem boas pagadoras de dividendos. E o arcabouço, né, pessoal, o regulatório, né, do setor elétrico é bastante sólido, né? Existe uma participação privada maior no setor aí há bastante tempo, mesmo que, claro, a gente lembra da época da Dilma lá, quando a gente teve ingerência no setor que não foi positivo, tá? Temos aqui a Grandene, né, pessoal? A Grandene é uma empresa bastante tradicional, né? Uma das maiores produtores de calçado do mundo. A gente lembra que a Grandene, ela trabalha com a fábrica, ela é bastante verticalizada, desde a parte de matrizaria, PVC, ela tem a tecnologia própria, né? Então, isso permite uma produção em escala muito grande. Então, a Grandene pode aumentar bastante a produção sem precisar investir muito, até porque os últimos anos não foram bons para a Grandene. A Grandene vendia bastante para a Argentina, por exemplo, a situação da Argentina piorou, né? E mesmo no mercado interno, a Grandene acabou fazendo algumas coleções ruins. Então, a gente pega de 2014 para cá, a empresa vem com muita dificuldade, né, para aumentar a sua produção, tá? Nesse sentido, né, pessoal, e olhando o caixa da empresa, olhando as marcas como Melissa, Raider, né? Eles têm licenciamento de várias marcas também, né? E olhando toda a estrutura e a tradição da empresa no setor, ela pode ser considerada uma barganha, apesar da gente preferir outras companhias do setor, tá? Lembrando que recentemente eles tiveram uma vitória na justiça, né, para a exclusão dos benefícios fiscais na base do... para a questão do imposto de renda, contribuição social e permitiu... isso permitiu com que eles anunciassem, né, essa distribuição de dividendos gigante que a empresa vai fazer em torno de 568 milhões de dividendos mais 330 e poucos milhões aí de juros sobre capital próprio. Na verdade, é 568 milhões no total, 237 como JCP e 330 como dividendos, né, que é aquele caixa muito grande da empresa que, por causa dessa restrição, aí eles não conseguiam distribuir, né, porque senão eles iam ter que pagar imposto em cima disso, né? Esse foi um dos motivos até que a empresa ficou com esse caixa grande durante bastante tempo. Então, assim, em termos de múltiplo, é uma empresa barata, um PL de 11 vezes, um PVP de 1.4, o Yield de 4.4, que vai aumentar, e também um ROE aqui na casa de 13%. Quando a gente fala em termos de produção, como eu falei, a gente prefere outras empresas, né, do que a Grandene, mas realmente é uma barganha, uma empresa tradicional, vale a pena ficar de olho. Temos aqui a JSL, né, pessoal, também já vem divulgando bons resultados em termos operacionais, anunciou sua sétima aquisição, a ICT Transportes, quase 600 milhões de reais no negócio, que é uma empresa muito forte na parte de transporte de granéis. Para quem não conhece a JSL, né, pessoal, ela faz parte do Grupo Simpar e é a maior empresa quando a gente fala de logística rodoviária no Brasil. Nós consideramos, sim, as empresas como Movida, JSL, vamos, barganhas, tá? A gente vê que os múltiplos estão baixos, mesmo com o lucro achatado também, um PL de 9, um PVP de 1.3, um Yield de 6.9, nem sendo a principal característica o pagamento de dividendos e o ROE também está achatado, pode ficar acima de 20%, porque as empresas estão muito endividadas e elas têm muitas despesas financeiras com os pagamentos dessas dívidas. Operacionalmente são todas boas empresas, porém, como eu já comentei também, a gente entende que faz mais sentido comprar a Simpar, que é a holding, do que comprar diretamente as empresas. Até porque o valor que os ativos da Simpar têm, né, incluindo aqui a JSL, é menor, é maior do que o valor de mercado da Simpar, ou seja, a gente tem um desconto de holding que vem girando aí na casa de 30%, 40%. Então, é uma barganha, sim. Claro que a gente tem essa questão do endividamento elevado, a empresa pode continuar sofrendo se os juros não caírem, mas realmente é um ativo bem tocado e um ativo, uma boa gestão, né, e também uma empresa bastante barata. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e, claro, qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente, contato arroba capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que, com certeza, o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!